Olá, hoje eu vou falar sobre o que eu gostei bastante de ouvir com música, filme e programa de televisão nos anos 90. Uma música que eu gostei muito nos anos 90 foi Space Girls e Off-Ever. Que uma vez em 98, eu fiquei impressionado com essa música, ela achava linda, maravilhosa. Quando eu ouvia tocar na rádio, eu falava, nossa, que música linda, mas que música. Emocionante, eu ouvia assim, falava, nossa, não é tão triste, mas é muito linda. Às vezes era muito triste, mas às vezes também não achava triste. E foi, eu acho que em 97, 98, eu comecei a querer realmente aprender a cantar músicas estrangeiras mesmo. E uma das músicas que mais dava vontade de cantar as músicas estrangeiras, era o que eu gostava de músicas estrangeiras, mas essa música fez eu ter muito mais vontade de cantar músicas estrangeiras. De querer. E eu cantava, só que eu queria saber cantar ela do começo ao fim, que ia cantar muito bem ainda. Eu ia ficar impressionado quando eu ouvia essa música tocar na rádio, no JVC do meu pai, sem o meu quadro dele. Ai, nossa, eu não tô muito. Ele não deixava muito ouvir a rádio dele, mas era difícil tocar rádio, né? Conhecer com o Alckman, se bem que antes também eu ouvia um pouco a outra rádio, mas eu ouvia bastante rádio, mas com outra rádio, que ele deixava, para o pai deixar a rádio pequena. A rádio grande, ele não precisava escutar, mas às vezes até escutava. Mas ela escutava o Alckman, às vezes com a rádio, que depois comecei a ouvir bastante. Bem que antes já ouvia bastante, no 97, já ouvia bastante a rádio pequena, Bandai, mas antes também comecei a ouvir bastante. E eu ainda fiquei impressionado quando tocou na rádio da oficina, no meu pai, assim, a rádio assim, preso assim. Falei, nossa, que música linda demais. Falei, nossa, que música linda demais. I used to be Feast together, marina Ever allow them sent to me Birth in love, vagina Young girl like a sun Hasta mayana Always be in my Arviva forever, I believe Every last time Light the sun Refrae ever for the moment Oh Every sign change for the world Oh, é muito lindo Agora, outra música Vamos cantar só o refrão aqui Pra ver aqui Remember Bye Ever searching For the world Eu achei algo emocionante Agora, outra música que Eu gostava, mas não era tão emocionante quanto Acharam bem emocionante, mas eu gostava mais da Spice Girl Naquela época em 98, mas eu assisti o filme Achei o filme da Dom Bosco Titanic Ficava jogando pipolência e comentando até com os instrutores Da escola Tinha um instrutor negro Bom, eu não sei se todos os instrutores eram católicos Apesar de ser do lado da ditatória Que o nome Ser de um padre Ou a escola E até passou um filme de uma vez Um padre lá Dom Bosco Uma história dele É uma escola municipal Instituto Dom Bosco Lá na Tia Dens Eu não sei se todos eles eram católicos Mas eles falavam muito de respeitar contra o racismo Contra o preconceito E tinha um instrutor negro assim Tinha um professor de capoeira Também era negro Só que o outro instrutor Ele não dava pra nós não Só que a Maixinha Também conversava com a gente Que conversou muito Sobre o Titanic E foi assim, jogando pingolinha assim no nós Foi assim, ai A Rose Gosta Tem um Tem uma história de amor com o Jack Que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio Ficou muito grande Ficou conversando com ele E tinha também uma estrutura Mas o O outro instrutor negro A mente que conversava mais com a gente Que é mais mago Mais forte assim Mas o outro É mais Mais cheinho assim Mais gordinho Mas o outro é mais mago alto Bem que os dois eram quase menos na altura Mas o outro é mais Acho que talvez um pouquinho mais alto E mais Mais alto Mais mago Um pouquinho mais alto Mas era mais mago Porque era forte também Mas era porque sou de capoeira É Eu lembro que Fiquei impressionado com a música Eu achei muito triste O filme do Titanic Eu achei muito triste É Até meu irmão Um ano mais novo ele assistiu É da minha sala Estudar na mesma sala que eu Meu irmão um ano mais novo Na Dom Bosco Algumas vezes eu já joguei Pimbolim com meu irmão Mas jogava mais Junto contra as pessoas Não com o meu irmão Também joguei bastante Mas jogava até contra ele né E... Mas hoje eu acho que ele tá bem melhor que eu Mas naquela época eu acho que Eu era melhor que eu Eu ganhava muito mais que ele No Pimbolim E também jogava naquela época Eu jogava que mais Eu joguei poucas vezes A Ping Pong Sinuca Sinuca eu joguei mais No ano de 2005 Vendo a Paulista Com meu irmão mais velho Que tinha uns punk Vários punk Tinha até uma menina punk Que era anarquista Que ia raspar o cabelo Assim Ela também Mas... Ela ficava só olhando mais Mas eu acho que Os punk é mais Jogar com nós Sinuca Eu acho que comecei a jogar sinuca Em 2005 Acho que foi a primeira vez Que eu joguei sinuca Acho que foi no ano de 2005 Arra na Vida Paulista Acho que foi em 2005 A primeira vez que eu joguei sinuca Pini Pong Já joguei no ano de 90 Em 98 No ano de Dom Bosco E... Pimbolim a primeira vez Foi em 1998 Também no Instituto Dom Bosco Minha primeira vez E o Pimbolim que mais jogava Jogava demais Entendeu? E eu... Eu também gostei dessa música Da Celine Dion também Que tocava em 98 Em 1998 Em 1998 E eu achei legal Achei ela triste Emocionante Só que eu gostava mais Da Spice Girls Viva Forever Naquela época Ficava realmente Ficava muito emocionado Com a música da Spice Girls Achei ela muito linda Muito maravilhosa Mas essa música também A gente achava bonito também Esse programa até Muito emocionante também Mas... Mas Spice Girls Eu acho que gostava mais Porém que parei Apesar disso aqui Ser de um filme Além da música ser muito legal E o filme também ser muito legal E ter me chamado muito a atenção E gostei muito do filme Realmente eu gostava mais Do ver a flor da Spice Girls Porque eu acho que sim Realmente Em 1998 Biscoito Biscoito Piolito Bala Bolacha Lá perto da escola Mas... É que eu ia falar Mas... Em 1999 Foi a primeira vez que eu comprei Uma revista Da Spice Girls Da Spice Girls E lá em Caixa Paulista Também comprei Outra revista Da Spice Girls Em 1999 Mas quem comprou Dessa vez Não fui eu Que fui na banca Acho que foi meu irmão Um ano mais novo Ou minha mãe que comprou pra mim Entregar pra mim Que é a revista que você queria Logo assim Ó Toma a revista Dela Logo assim Dá uma Sei lá Que você gosta E eu lembro que eu gostava muito das fodas Da Spice Girls É Eu achava impressionante As fotos Assim Da Baby Spice É Da De India Spice Da J.R.L. Eu gostava da... Até Sports Spice Eu achava legal Até Em... No ano de 2014 Eu comprei um pôster Da Mel C A Sports Spice A esportiva Apimentada Eu comprei uma revista Só que a tarde te caber O olho E tingido E cabelo curto E tinha uma mulher Tocando guitarra com ela Assim no pôster Eu lembro que até Minha irmã Ela... Naquela época Ela tava mais ou menos Um pouquinho Ela morava Em Caixa Paulista Só que ela veio um pouquinho Em São Paulo Ela viu assim Não, acho que ela já tinha mudado Acho que depois daquilo Ela nem... Nunca mais foi pra Caixa Paulista Acho que era Não era em 2009 Acho que era em 2001 já Sei lá Acho que não era em 2001 Acho que era fã Depois daquilo Na Caixa Paulista Até eu fui um pouco no final Porque eu acho que a última vez Que minha irmã Ela foi em Caixa Paulista Foi em janeiro de 2001 Acho que foi a última vez Ou desde... não 2001 eu nunca mais fui lá Acho que a última vez que ela foi lá Foi dezembro de 2000 Eu que fui em janeiro de 2001 Que foi a última vez Se bem que ela ficou bem mais tempo que eu Porque eu fiquei mais tempo aqui em São Paulo Porque eu fiquei mais tempo aqui em São Paulo Mas eu tô falando Que apesar de ela ter ficado muito mais tempo Porque eu acho que eu estou aqui Eu fiquei morando muito mais tempo do que eu É... É... Ela veio... Ela... Ela veio... Ela deixou de ir pra lá Bem... É um pouco antes Apesar de ter ficado muito tempo Muito mais tempo lá Eu fiquei muito mais tempo depois em São Paulo Lá pra fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto Ela ficou muito mais tempo lá Do que eu Em Caninhas, Caixa Paulista Em Caninhas tudo Ficou pouco tempo Eu fiquei só uns 4 dias Eles ficavam talvez uns 2 meses Em Caninhas Caixa Paulista Eles ficaram acho que Quase um... Mais de um ano e meio Eu fiquei só um ano e... Um ano e um mês Algo assim Eles ficaram acho que Quase dois anos eu acho né Eu acho que eles Mas meio assim Janeiro de 2001 A Jennifer nunca foi mais em 2001 Eu fiquei só um pouquinho lá Mas... Portanto ela ficou muito mais tempo um ano lá Mas portanto Ela... Vem um... Ela... Ela deixou de ir pra lá Antes né Ela... Ela... Em 2000 A última vez que eu fui lá Não era nem do... Ano 2001 E eu em 2001 ainda tava lá né Bom... Mas achei bonita essa música sem região Então... É... Essa música eu achava triste também né Outra música eu achava triste É a do rapper... Puff Daddy Em 1997 É muito... Tava muito nas rádios Nas rádios Essa música Já muito triste essa música Eu achava bem triste E eu achava bem emocionante É... Isso aí eu ouvia bastante na rádio em 2007 Não vou dizer que eu ouvia bastante Mas é porque me chamou muito a ler dessa música Eu achava bem triste E eu achava bem emocionante Mas outra música Que eu conheci bem antes Que eu conheci bem antes E eu achei bem triste Bem emocionante Não vou dizer que é mais triste que essa música Mas eu conheci bem antes E eu achava bem legal Que tinha um... Um livro Um livro bem bonito Cheio de imagem Fotografia Eu não sei se era de... Eu não lembro que livro era esse Mas falava... Era... Mas falava de... De matérias De coisa de estudo Por exemplo Falava... Eu acho que era um livro Talvez de... Inglês Eu acho Eu não lembro de quem que era esse livro Mas eu acho que não sei se era do meu pai Mas eu olhava muito esse livro E tinha essa música A letra dessa música Dessa música que eu... É que... Eu tocava muito na rádio essa música E eu... Eu via... Eu via... Eu ouvia na rádio E eu via a letra Nesse livro Que era um livro bem bonito Um livro azul A capa azul assim Com... Cheio de fotografia Por dentro dele Tinha umas... Umas... Uma folha branca assim Muito bonita É... Fiquei impressionado com esse livro E eu gostava muito dessa letra em inglês Achava bem fácil de ler Apesar de... Daquela época Acho que era 1997 Ou algo assim Apesar de... De que... Não... Acho que era 1998 Acho Que eu lembro que uma vez eu dormi lá no Banjo Andrade Mas a gente não morava mais lá no Banjo Andrade Acho que já era 98 A gente já era 98 Porque a gente não morava lá na Banjo Andrade Mas a gente foi dormir lá Acho que minha irmã Meu irmã... Meu irmão um ano mais novo e minha mãe Nós dormimos nas quatro Lá no chão No colchão assim No quarto Que tinha um banheiro Tinha outro banheiro que era na frente Pera da cozinha Mas... Atrás do apartamento Que meu pai... Meu pai e minha mãe tinham comprado em 1987 Mas nós fomos morar só em 1991 Mas nós fomos morar só em 1991 Nós fomos morar lá Mas meu pai já tinha comprado nos anos 80 Mas fomos morar só no... No começo dos anos 90 E 91 Aí em 1998 nós deixamos de morar lá Só que... Nós fomos dormir lá né Meio assim... Meu pai não tava lá naquele dia Mas eu lembro que eu... Eu levei junto esse livro Que tinha a letra dessa música Eu lembro que eu achava muito bonito Esse livro Um livro bem novinho Bonito Chegou assim... Que a capa azul não ia precisar tão chegou Mas era novinho a capa A capa, o livro E a capa era azul assim Com um desenho bem bonito assim E por dentro tinha umas folhas brancas Muito bonitas Cheio de fotografia E tinha letra dessa música Apesar de que eu nunca tinha tido Uma aula de inglês Nunca tinha tido Uma aula de inglês Nunca tinha... Ninguém tinha me ensinado... Acho que nenhuma palavra em inglês Eu já tinha mais de 12 anos Eu tinha uns 13 anos de idade Eu acho que já era pré-adolescente até Já tava chegando na começo da adolescência E foi nessa época que eu comecei a ficar alto Eu não... Era um pouco altinho em 97 Comecei a crescer em 97 Já era um pouco altinho Só que em 98 Eu já comecei a ficar um dos mais altos da escola Até... Umas pessoas que eram mais altas Ficando umas pessoas mais altas da escola Você ficou da altura E aí E aí E aí E aí